Pela manhã, não adianta o mundo inteiro estar pedindo calma Se você continua numa pressa interna É uma eterna angústia, uma angústia constante pelo fazer Quando pra muita gente, o possível é aquietar Tem gente que está fazendo home office? Tem Mas tem gente que não está podendo fazer isso Mas a cabeça está no trabalho Eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar ganhando O silêncio com barulho interior não traz reflexão Pra isso é preciso silenciar as mil vozes Que nos falam sobre pressão, sobre metas, como eu vou fazer O que poderia, eu deveria, eu estaria Tantos questionamentos, não é? Para de dar voz a esses pensamentos que só trazem ansiedade Esteja presente no presente Não esqueça de uma coisa não A gente tem falado tanto de novo coronavírus De proteção A saúde mental Também merece a sua atenção Combinado? Aqui no Com Você A gente tem...